Olá, meus caros terráqueos e terráqueas, com vocês, João Marcelo, seja bem-vindo a mais um podcast do Terra Negra, já vai favoritando aí no seu tocador predileto, já vai colocando cinco estrelas pra gente aí, a gente vem com muito conteúdo na sua veia e hoje eu quero falar com você sobre mobilidade, é, sobre mobilidade urbana e sobre mobilidade em duas rodas. É o plano audacioso dos franceses de transformar a França numa nação de bicicletas. Isso foi exatamente a frase utilizada pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, ao lançar um novo plano destinado a favorecer o acesso da população a bicicletas e contará com uma mixaria, viu meu caro ouvinte, uma mixaria de 250 milhões de euros, é isso mesmo que você ouviu, 1.3 bilhão de reais em 2023. Os franceses realmente querem pedalar, querem pedalar cada vez mais e isso realmente é um projeto que vem sendo implantado já há um tempo. O meio de transporte mais vendido em 2021 foi a bicicleta. Além disso, foram criados cerca de 14 mil quilômetros de ciclovias e 160 mil jovens, é, os jovens participando de treinamentos para saber andar de bicicleta. E, basicamente, essas infraestruturas cicláveis, que compreendem tanto infraestruturas nas cidades, principalmente em Paris, mas também ligadas ao cicloturismo, compreende mais um valor de 85 milhões de euros, cerca de 437 milhões de reais, que já estão previstos para esse ano. Bom, é bom dizer também que a França é o segundo país, depois a Alemanha, em cicloturismo. Uma alternativa interessantíssima para o Brasil, mas eu poderia abrir várias rotas destinadas ao cicloturismo. E as rotas francesas, ao contrário das rotas brasileiras, são muito bem equipadas. O país é coberto por 10 rotas europeias. Isso dá mais ou menos 8 mil quilômetros e 90% dessas rotas já estão concluídas. O Plano Nacional de Ciclovias abrange 13 mil quilômetros, dos quais aproximadamente 75% já foram concluídos. E temos que entender que também tudo isso impulsiona muito a venda de bicicletas. Essas vendas, claro, explodiram na França, especialmente com a greve dos transportes, que impulsionou mais ainda no final de 2019. E também com a pandemia da Covid-19. Quase 2,8 milhões de unidades foram vendidas em 2021. Isso representa um aumento de 4% em um ano. E apesar de escassez de peças, exatamente pela queda da cadeia produtiva global, é importante um projeto francês também impulsionar a indústria de bicicletas no país. A indústria que já foi famosíssima. Uma parte significativa das bicicletas e peças são importadas. E os ciclistas franceses investem também em bicicletas elétricas, que já representam um quarto das vendas. Para a sua informação, meu caro, se você está querendo ir para a França e investir numa bike elétrica, ela é vendida em média por 1.993 euros. Quase 10 mil reais. E o preço das clássicas, das bicicletas clássicas, é 423 euros, cerca de 2 mil reais. Então, basicamente é um plano importante. E aí a gente tem que entender que isso rompe uma tradição ou rompe toda uma história francesa ligada exatamente à ideia de uma cidade centrada no automóvel. É muito importante que 13 quilômetros, por exemplo, a margem do Rio Sena, nós temos um homem com a tesoura. E esse homem era o primeiro-ministro Jorge Pompidou. A obra era uma das grandes marcas de seus anos de poder. Ali estavam o auge dos anos franceses, chamados de Anos Gloriosos, os 30 Gloriosos. O período, na verdade, durou 20 anos. Teve início em 45, após a Segunda Guerra, e se encerrou em 73, com a chamada crise internacional do petróleo. Então, foram anos marcados por crescimento econômico, distribuição de renda, políticas de bem-estar social. Mas o automóvel foi central para o arranjo, a industrialização, os bons salários, a expansão urbana, as obras de infraestrutura e também as exportações. Todo modelo se valia da intensa difusão de veículos. Era preciso que as cidades se adaptassem aos carros, dizia Pompidou. Essa era a frase dele. O trecho central da via inaugurada pelo político ganharia seu nome em 1975, um ano após a sua morte. O carro debutou para o mundo, para termos uma ideia, em conjunto com a Torre Eiffel. Isso mesmo, foi na Exposição Universal de 1889. Essa exposição realizada em Paris, onde o alemão Karl Benz fez a primeira exibição internacional de seu motorvagem, que foi patenteada alguns anos antes e é considerada o primeiro automóvel. A torre seria desmanchada após o evento, acabou sendo mantida e se tornou o maior símbolo da França. E o triciclo movido a gasolina de Benz seria apenas mais uma invenção na exposição e acabou se convertendo em marca de modernidade, se expandiu pelo planeta. Então, foi justamente na França que nasce o modelo urbano denominado de modelo carbocentrista. Então, Paris tinha, por exemplo, uma característica especial, reformas empreendidas por Jorge Eugênio Haussmann, as famosas reformas haussmannianas, nomeado pelo prefeito por Napoleão III em 1853, a capital francesa substituiu boa parte do seu traçado antigo, traçado de ruas estreitas e irregulares, por bulevares e avenidas, avenidas largas, retilíneas, porque, além de servir ao fluxo de pessoas e mercadorias, o novo desenho respondia a justificativas sanitárias e ao propósito de ampliar o controle sobre insurreições populares. Essa infraestrutura também servia ao trânsito motorizado e isso caiu como uma luva. O automóvel começou a adentrar a vida cotidiana. Com a máquina, seus proprietários adquiriram um artigo cada vez mais em alta numa sociedade burguesa, industrial e urbana. Comprar um carro passou a significar economizar tempo. E todo esse histórico de Paris, uma cidade centrada num automóvel, uma cidade que efetivamente se programou para o fluxo de automóveis está sendo revertido de forma pioneira, de forma, poderiam dizer até revolucionária, com a expansão das ciclovias, com novos modelos de mobilidade urbana. Pois é, meus caros, aqui fechamos mais um podcast do Terra Negra. Espero que você tenha curtido. Nos siga nas redes sociais, arroba Terra Negra Brasil, no Instagram. Nos siga também no YouTube, youtube.com.br Temos muito conteúdo por lá e nos favoritos aí, no Spotify, nos tocadores prediletos aí, onde você está nos ouvindo e até a próxima. Grande abraço!